Para ela dizer como é que fica a situação da volta às aulas na rede estadual de ensino. Acompanhe. Rafael, é um prazer estar aqui com você, falando para a Mogi Play. Muito obrigado pelo convite. Então, muda nessa reclassificação que as escolas iniciariam suas atividades presenciais no dia 1º. Porém, as escolas vão ficar abertas no dia 1º, com os professores atendendo suas comunidades e orientando as pessoas, as comunidades e alunos que podem ir lá para tirar dúvidas. Isso tira a obrigatoriedade do aluno frequentar a escola na fase vermelha e laranja. O governador disse nessa coletiva que ele pretende, e o objetivo é preservar vidas, visto que eles trabalham mediante a ciência. E como os casos aumentaram, nas fases vermelha e laranja foi tirada a obrigatoriedade do aluno ir à escola. Então, respeitando os 35% na fase vermelha e laranja, na fase amarela 70% e verde 100%. Então, a partir do dia 1º de fevereiro, as escolas abertas para receber os alunos que mais precisam para o aprendizado e o uso da tecnologia. Então, o que vai acontecer? Nessa primeira semana de fevereiro, vai ter a formação das equipes escolares. Essa formação das equipes escolares para comunicação, para fazer os protocolos de segurança, né? De como será o distanciamento, como será os usos das máscaras, como será a merenda, a entrega dos materiais, enfim. Como será organizado esse aluno na escola. E esse apoio aos estudantes para o uso da tecnologia. Previsto agora o início das aulas na rede estadual no dia 8. Porém, nós temos que lembrar que no dia 7 pode ter uma nova classificação do Plano São Paulo. Que pode mudar essa relação de novo. A primeira semana vai ser voltada ao acolhimento, né? Prática dos protocolos, como eu disse, aprendizado e ferramentas de tecnologia. Lembrando que o governo investiu muito em tecnologia. A Secretaria da Educação investiu bastante em tecnologia. Foram 269 mil unidades de notebooks, 3.500 tablets, televisores 47 mil unidades, chips para aluno. A Secretaria também está promovendo chip para aluno, tá? Vai ser disponibilizado 500 mil unidades de chip e chips para professores com 200 mil unidades. Lembrando do ensino híbrido, né? Que foi delimitado pela indicação do Conselho Estadual da Educação. Prevendo 800 horas no ensino fundamental e no ensino médio. Onde 35% dessa carga horária tem que ser presencial com alunos durante o ano de 2021. Ou mediada pela tecnologia para ser desenvolvido o calendário do nosso ano letivo. Esses chips vão auxiliar nessa tecnologia a ser usada e o centro de mídias é bancado pelo Estado gratuitamente para os alunos acessarem as aulas. Certo. A partir do dia 8, é obrigatório a presença do aluno ou vai ser o mesmo esquema? Não é obrigatório a presença do aluno? Depende da classificação do plano São Paulo, Rafael. Se mantiver essa classificação, talvez não seja, né? Precisamos ver qual vai ser a evolução aí, segundo as autoridades de saúde, o comitê de contingenciamento do Covid, né? Acompanhar aí quais vão ser as evoluções dessa situação. Acompanhar aí quais vão ser as evoluções dessas coisas. Acompanhar aí quais vão ser as evoluções dessas coisas. Obrigado.